Olá, querido aluno do Centro de Estudos Presbiterianos, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso de introdução à língua grega do Novo Testamento. Meu nome é João França e estamos aqui para estudar a língua grega do Novo Testamento. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa receber o conteúdo que é disponibilizado no nosso canal e seja informado e notificado assim que é postado o par do nosso canal, tá bom? Muito bem, uma outra questão que precisa ser dita é se você é aluno da nossa plataforma de estudos, saiba que os alunos da plataforma de estudos possuem materiais adicionais para o aprendizado da língua grega do Novo Testamento. Meu nome é João França, seja bem-vindo a este curso, ok? Muito bem. A importância da língua grega coineu. O estudo de uma língua requer que o estudante tenha, pelo menos, uma noção básica a respeito da origem e também do desenvolvimento da mesma, ou seja, daquela língua que se pretende aprender. No caso das línguas bíblicas, requer-se a mesma atenção. Mas, antes de tudo, nós precisamos entender uma coisa importante, é que a língua bíblica, ela não é sagrada em sua natureza. Ela tem uma sintaxe, ela possui uma morfologia, ela tem uma estrutura gramatical. Devemos estar atentos ao que disse Bruggemann. É necessário um estudo do hebraico, aramaico e grego. Estas são línguas bíblicas incomuns. Não existe língua bíblica, existe texto bíblico. Alguns pesquisadores de literatura e de teologia acham que é possível escrever-se uma espécie de gramática textual e isso é infundado. Isso nos lembra Jacoban Bruggemann, no seu livro Para Ler a Bíblia. Veja, o que nós aprendemos aqui na fala de Bruggemann? É que não existe nada de sagrado, do ponto de vista essencial da língua no hebraico ou no grego. O que deve haver de nossa parte é uma consideração particular para com esses idiomas. E por que isso? porque aprove a Deus revelar a sua palavra por meio dessas línguas. Nisso, ou seja, nesse aprendizado, há uma necessidade de aprofundamento. Devemos entender que não estamos lidando com uma língua de anjos, mas com o idioma de homens que verbalizaram a palavra de Deus para nós. E não podemos, em hipótese algum, esquecer disso. Então, o primeiro aspecto que eu quero trabalhar com vocês, a primeira nota importante, é a origem da língua grega. E ir em busca da pérola de grande valor, como ensina o Evangelho, é algo custoso para estudantes das línguas bíblicas. Especialmente os estudantes que estudam no Brasil. Estudantes do idioma registrados nos registros não-testamentários. E a razão está no fato de haver pouco material em nossa língua para isto. Sobre este assunto, ou seja, da origem da língua, de como a língua surgiu, de como ela veio em nossa língua. Então, nós precisamos entender isso. Em português, há pouco material que fala da origem da língua grega para te ajudar no entendimento do estudo do grego neotestamentário. Todavia, nós aqui, neste curso de introdução ao grego, vamos tentar compreender um pouco esta língua, o grego do Novo Testamento. Então, eu quero analisar também com vocês o grego e o nosso idioma. Porque é muito comum você deparar no dia a dia com línguas, com palavras da língua grega que estão inseridas em nosso idioma. Cardiologia, cardiopatia, didática, pedagogia. Então, qual é a relação que tem a língua grega com o nosso idioma? Notamos que em nossa língua, há em nossa língua uma certa dependência do grego. O exemplo claro que eu coloco aqui é a palavra estômago. Esta é uma palavra tipicamente grega, que vem da palavra grega estoma, que significa boca no grego. Sugestivo? Não. Ora, o que é um estômago? É uma boca que mastiga o alimento dentro de nós. Isso é o estômago, essa função do estômago. Muito bem. Um outro aspecto importante é o grego como língua mãe. O grego é visto como a língua mãe, porque ela é uma língua de onde derivou-se mais de dez idiomas. Alguém já disse que a língua mãe de todas as línguas do mundo aparentemente dê origem a dez outras línguas. Cada uma delas não constituía grandes famílias linguísticas isoladas. Então, veja bem, o que a gente coloca aqui? É que uma dessas dez filhas foi o chamado proto-indo-europeu. Então, como nós temos visto até agora, que as línguas, as famílias linguísticas isoladas, que surgem a partir dessas outras dez línguas, elas são línguas aparentadas. Uma dessas dez filhas foi o chamado proto-indo-europeu, de onde se originou o famoso grego, o latim, as línguas neolatinas e as línguas germânicas, etc. Então, eu tenho uma língua protótica, de onde derivam as outras línguas. Entre elas, você vai ter o grego. E aí nos levamos, avançamos o nível para tratar dos estágios da língua grega. Veja, os estágios da língua grega são estágios em quais a língua percorreu para chegar à funcionalidade que ela tem hoje. E aí é interessante, porque nós vamos ver isso dentro do aspecto diacrônico. Essa palavra diacrônico, o aspecto diacrônico, é o aspecto que diz que é como a palavra é usada ao longo do tempo, ou é a evolução do tempo, através do tempo da palavra. A palavra dia significa através de kronos tempo, através do tempo. Então, vamos estudar esses estágios. Dentro do estudo da língua grega, deve-se ter em mente que houve cinco estágios significativos para o desenvolvimento da mesma. Ou seja, a língua grega passou por cinco estágios. Stil Rega, ele nos lembra que a história da língua grega tem seu ponto de partida em cerca de 1500 anos antes de Cristo. Isso nos leva para uma breve introdução ao desenvolvimento desse idioma nesses cinco estágios. Então, quando eu conheço os cinco estágios da língua grega, eu consigo, de fato, melhorar o meu entendimento do grego, de como ele surgiu como idioma. Veja, você quer estudar a língua grega, mas você não quer saber a origem dele. Isso é muito ruim para qualquer estudante de grego. Você vai fazer um curso de grego, e geralmente as pessoas não apresentam, os professores tendem a esquecer esse ponto, desse passo importante, que é conhecer a origem da língua que você pretende estudar, que você quer estudar, que você está querendo estudar, sem apresentar para você os cinco estágios no qual a língua grega passou. Então, o primeiro estágio de desenvolvimento da língua grega é o chamado período pré-homérico. Homérico por causa de Homero. Então, ele é pré-homérico, é antes dos escritos de Homero, que vai do ano 100 antes de Cristo. Começa ali, das origens do ano 100, do ano de Cristo. Então, tem origem até o ano 100. Então, no início do terceiro milênio, aproximadamente, antes de Cristo, houve grandes invasões na região da Grécia, e muitos desses invasores foram, desde depois, indicados como indo-europeus. William Hendricks, no seu comentário ao Gálatas, nos traz uma informação interessante sobre isso. Informa que, no contexto da língua, no ano de 278 antes de Cristo, um grande número de gauleses e de celtas, a quem anteriormente haviam invadido e assolado a Grécia, Macedônia e Trácia, cruzaram até a Ásia Menor. Sua chegada não era, pelo menos não do todo, uma invasão injusta, já que chegaram devido à iniciativa de lhes estender a Nicomedes, rei da Bitínia. Estender aquele território a Nicomedes, rei da Bitínia. De modo que ali estavam eles, com as suas esposas e filhos, ocupando o próprio coração da Ásia Menor, em uma larga faixa que se estendia até o norte, desde o centro. William Hendricks, na sua obra, seu comentário sobre a carta aos Gálatas. Mas também é sabido que, neste período, houve grandes acidentes geográficos na Península Ática e adjacências. Isolando esses povos, isso favoreceu o desenvolvimento de vários dialetos. Ainda que se estabeleciam esses grupos, desligavam-se uns dos outros, desenvolvendo um dialeto diferente da língua de seu grupo original. Isso nos lembra Wallace, na sua gramática exegética do grego neotestamentário. E aí a gente vai para o segundo período, que é o chamado período clássico, que vai do ano 1000 a.C. ao ano 330 a.C. Devido ao desenvolvimento geográfico e político da Grécia, o surgimento das cidades-estados independentes fizeram com que os gregos ficassem fragmentados. E assim, deste modo, surgiu vários dialetos. Todavia, quatro desses dialetos se destacaram e predominaram neste período. Os principais dialetos deste período foram os seguintes. O primeiro, o eólico, cujo material existe, é somente o material poético, por exemplo, o poema de Safo. O dórico, que também é um material poético, e tendo como representante do uso deste tipo de grego, está nos poetas Píndaro e Teocrítico. Também tem o chamado grego jônico. Esse dialeto é encontrado nas obras de Homero, Isodo, Herodoto, Hipócrates. E, por último, você vai encontrar o dialeto ático, o grego clássico, ele é identificado com esse dialeto, o ático. O grego clássico é identificado com esse dialeto, como nós já mencionamos. Por causa de quê? Por causa da precisão da beleza com que esse idioma carregava. Obras relevantes para o pensamento humano foram produzidas exatamente neste período deste tipo de grego e deste tipo de dialeto, que a gente chama de grego ático. O terceiro período, em que a língua grega passa, o terceiro estágio, é chamado período do grego koiné, que vai do ano 330 a.C. e vai até o ano 330 d.C. Quando nasceu essa língua? Esse idioma nasceu das famosas conquistas de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, na chamada Confederação das Tribos, onde Atenas e as outras cidades gregas estavam reunidas ali para, de certa forma, acabar propelando, colocando, divulgando o grego. Sob a sua direção, sob a direção de Alexandre, houve uma miscigenação que inevitavelmente suavizou a aspereza de alguns dialetos e acabou destruindo outros de sua importância tribal. Ou seja, foi havendo uma adaptação. As línguas foram se adaptando a ficar um grego mais suave para que as pessoas entendessem o que era dito. Ele se tornando uma língua franca, uma língua comercial e uma língua de relacionamentos. E aí chegamos também a outro passo importante quando a gente chega no período do koiné, que agora a língua passará a ser o idioma comercial em todo o mundo, sendo paulantinamente transformada em uma única língua no mundo de então. A cultura helênica passa a ser conhecida como a cultura influenciadora em diversas culturas. Todas essas cidades eram o centro do helenismo. O mundo todo, dentro de poucos anos, foi helenizado. E é interessante que Alexandre não impôs pelas armas a cultura grega. Foi uma invasão pacífica. Os povos tinham cedo de saber. Os gregos tinham a cultura. Mas em sua língua. Para saber o conteúdo daqueles manuscritos, eram obrigados a aprender a língua grega o que fizeram espontaneamente. O paralelo que a gente pode fazer com isto aqui é o paralelo do inglês e o português. Então, há muitas pessoas hoje no Brasil que estão crescendo no conhecimento da língua inglesa porque boa fonte de informação, de literatura, de material escrito, de material para você consumir, podcasts, e-mails, blogs, livros mesmo, eles são produzidos em inglês. E a cultura inglesa é rica no sentido da produção de material. É a língua franca no mundo. Então, para eu ter acesso a essas informações, eu preciso aprender essa língua. De igual modo, acontecia no período do grego Koiné. Era necessário aprender a língua para compreender e desenvolver-se naquele contexto cultural interessantíssimo. Fascinante, eu diria. E aí eu tenho o período bizantino, que vai do ano 330 até o ano de 1453 d.C. Este grego, ele é conhecido também como o grego medieval, o grego da Idade Média. Ou seja, o grego que era usado na Idade Média. Dois fatores serviram para o surgimento deste tipo de grego. Dois fatores fizeram com que este tipo de grego aparecesse no cenário. Primeiro, a conversão, entre aspas, de Constantino ao Cristianismo. O grego Koiné evoluiu para o chamado grego bizantino na presença do imperador Constantino, onde o grego bíblico passou a ter um status de grego religioso apenas. Não era mais visto como uma língua comum. Tanto é que o nosso curso vai estudar o grego religioso. O grego Koiné, lógico. Mas um grego religioso. O grego que está no texto do Novo Testamento. Ok? E não era mais visto como essa língua comum. O significado do termo Koiné significa comum. Do povo. Mas apenas agora é uma língua dos sacerdotes. Dos líderes religiosos. Então, a primeira questão foi a conversão de Constantino fez com que o grego saísse da praça pública e fosse parar nas igrejas. Depois dos mosteiros e assim sucessivamente. A divisão do Império Romano também é outro fator preponderante que acontece quando o Império é dividido. Com a divisão do Império em Ocidental e Oriental fez com que o Koiné perdesse o seu estado de língua o seu estado de língua mundial. Porque agora você tem dois momentos em que o Império é dividido. Uma parte Oriental e uma parte Ocidental. Já não há mais uma língua única. Então, o grego perde o seu poder como língua universal e mundial naquele contexto. Eu falei que são cinco períodos e o quinto período é esse. O quinto período aqui é esse. O período moderno. Que vai de 1453 ao presente. Os turcos, por exemplo, eles invadiram o Bizâncio no ano de 1453. E desse modo, a língua grega não ficou isolada. Pois os sacerdotes fugiram. E aí vem a questão dos mosteiros. Fugiram, levando muitas cópias dos manuscritos das obras helênicas, incluindo os textos sagrados do cristianismo. E aí é interessante, porque quando acontece tudo isso, no período ali que acontece a Reforma Protestante, surge um movimento chamado Ade Fontes. Ade Fontes, que significa em latim o retorno das fontes. Ele deu um grande ímpeto à Reforma Protestante, com Erasmo e Lutero. E eles passaram, no caso, os reformadores protestantes passaram a divulgar a língua grega. No caso de Erasmo, isso ocorreu na sua edição do Novo Testamento Grego. Ele edita um Novo Testamento Grego e ele passa a ser chamado o texto recebido, o texto adotado. Mas a língua grega sofreu pequenas modificações ao longo dos tempos até se tornar o que se conhece hoje na Grécia, pois hoje se tem dois tipos de grego no mundo. Então, dois tipos de grego. O primeiro grego é o grego que nós chamamos de Kartareussá, que é a chamada língua literária. Este é um empreendimento dos gregos modernos de fazer o quê? De restaurar o grego ático, aquele grego que a gente viu lá atrás, o grego literário das grandes obras. E esta língua é uma tentativa do literário Johanne Schoener, que é um sacerdote católico romano de Bönden, na Alemanha. Ele disse que nos anos de 1870, 1880, ele disse que Deus se revelou a ele para que este desse origem a uma língua internacional. tal criação não tem boa aceitação entre os linguísticos modernos na língua grega e tem sido considerada como uma língua mixada de um monte de jargões e menos literário. Ou seja, ele queria ser literário, mas acabou perdendo todo o poder de uma língua literária pelos imensos jargões que ele usa lá. O segundo tipo de grego que aparece é chamado o grego demótike. Essa palavra grega demótike aponta para aquilo que é essencialmente de retorno, é um descendente direto. Esta é a língua falada atualmente na Grécia. Ela é descendente direta da língua coine. Isso agora nos leva para o grego coine, propriamente dito, dentro do seu aspecto cicrônico. Lembra que eu falei do aspecto diacrônico? É quando eu estudo uma língua através do tempo. No aspecto cicrônico é quando eu estudo a língua dentro do momento em que ela surge. Então, o que significa o termo coine? No grego, o termo coine é um adjetivo feminino de koinos, que significa comum. E indica que a língua falada tem o senso comunal para ser compreendida por todos. Implica na universalização da comunicação. Todos entendiam o coine porque era acessível a todos. E ainda temos aqui também o segundo aspecto importante sobre a coine. É uma língua que a estruturação dela se dá nas sentenças. Por exemplo, as sentenças mais curtas e mais simples no coine é algo fantástico. No grego clássico, as sentenças e frases de períodos e textos eram mais complexos e por isso poucos tinham acesso a essa língua, o grego clássico. No grego coine, há um menor uso de partículas e conjunções. Já no grego clássico, era comum o uso de conjunções. No coine, fica muito reduzida. A parataxi, orações coordenadas, eram amplamente usadas no grego coine. No grego clássico, a presença das coordenadas era escassa, uma vez que no grego ártico era necessário o uso de orações subordinadas por causa das sentenças complexas. Havia muitas orações subordinadas por causa daquilo que era complexo, das sínteses complexas. E no coine, o discurso é direto. Sujeito, verbo, predicado. Sujeito, verbo, predicado. Então, o discurso é direto. Em toda a estrutura da língua grega no coine, o discurso é direto. E aí, nós chegamos aos tipos de coine que nós conhecemos. O primeiro tipo de grego coine é o grego vernacular. O que é isso? O que é que isso vem a ser, professor? É aquele que estava presente nas ruas. Era o dialeto coloquial, era a língua, era as camadas populares. Esse tipo de grego foi encontrado nos papiros egípcios. Havia também o grego literário. o literário. O literário é o tipo que usa-se para escrever as expressões literárias e as obras significativas. Alguns escritores antigos conseguiram tal façanha, como José, quando escreve as suas obras falando sobre o período judaico ali, Filo, Teodoro, Estrabo e Epiteto. Também no tipo de coine você vai encontrar um tipo chamado coloquial. É aquele tipo de grego conhecido e reconhecido por qualquer cidadão da Grécia e do mundo. Todos entendiam o que era falado e o que era ensinado. E aí você vai ter o grego aticista, que foi uma tentativa de reviver o grego atico tentando parar ou refrear o crescimento do coine comum. O ático comum a gente chama dessa forma. São conhecidos como os puristas que tendem a valorizar o artigo ático sem desenvolver um sistema gramatical para as novas realidades da língua. Ok? E aí eu tenho agora o grego do Novo Testamento. Diante disso nós precisamos entender a natureza do grego do Novo Testamento. Porque você percebe que foi uma longa jornada para o grego chegar ao que ele é hoje. E duas perguntas são fundamentais para a compreensão adequada desta problemática. Primeira, quais eram as línguas vigentes no primeiro século na Palestina antes de Cristo? E segundo, onde o grego delto-testamentário se encaixa no coineiro? Essas são duas perguntas que precisamos procurar por respostas. Isso é pertinente para o entendimento da língua como um todo. Então, primeiro, vamos considerar isso aí, o grego do primeiro século e aí a gente encerra a nossa aula de hoje. Sabemos que durante o período do primeiro século havia uma tríade de línguas na Palestina. O aramaico, o que era o aramaico? Era a língua usada entre os judeus no dia a dia. Os judeus falavam o aramaico no dia a dia. O hebraico, a língua usada nos ritos sagrados dos judeus e o grego, que era a língua franca para o desenvolvimento comercial e mundial. Há um certo número de eruditos que sustentam ser o grego a principal língua desse período, incluindo assim que o próprio Jesus tenha se utilizado dessa língua várias vezes. Muitas vezes são apresentadas para corroborar com essa ideia. é claro que há alguns que chegam a dizer o seguinte, que quando Jesus identificava um grupo grego nos seus sermões, na sua pregação, ele se dirigia a esse grupo falando em grego. Se encontrasse um grupo lá em Aramaico, ele se dirigia falando em Aramaico. Isso não tem sustentação. Essa é a especulação. Mas três coisas são interessantes a perceber sobre o grego do primeiro século. Primeiro, que o grego como língua do império. Então, era a língua usada pelo império. Era uma língua comercial. Segundo, o caráter linguístico e cultural da Baixa Galiléia no primeiro século também implica que, de fato, havia uma influência do grego naquele momento. E o fator da linguística, ou seja, a transmissão do Novo Testamento desde os manuscritos mais antigos que são em grego. Então, quando eu tenho os manuscritos mais antigos, a transmissão é você ver pela proliferação de cópias que há sobre o texto do testamento de cópias que apontam para, de fato, um texto grego marcado por essas questões. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre a língua grega essa primeira aula. Então, a partir da próxima aula nós vamos começar a estudar o alfabeto grego e assim sucessivamente. Vira o nosso curso. Conjunta o nosso curso. canal, compartilha, chama outras pessoas para virem acompanhar o curso. Se você quer fazer o curso pela plataforma de estúdios nossa, onde tem mais recursos além da videoaula, não se preocupe que você terá as outras informações na descrição deste vídeo. Deus abençoe. Deus estenda a graça sobre a sua vida. que você tem mais. O que você tem mais. O que você tem mais? É. O que você tem mais. Todo mundo é muito bem. Muito obrigado. Obrigado.